Depois do final de semana inteiro sem combustíveis nos postos de Santa Inês e de toda a região, começou a chegar o produto já na manhã dessa segunda-feira. Então logo chegou, olha a situação, as filas se formando aqui nessa rede de postos, aqui de Santa Inês, e aos poucos, chegou em pequena quantidade, é o que informa a direção do posto, e as filas estão assim. Deixa eu conversar aqui com o Paulo Medeiros, ele vai dar maiores informações sobre a chegada desse combustível. Paulo, já chegou muito combustível? Olha, mediante esses bloqueios que ainda estão acontecendo na região de São Luís, Portuária, nós estamos com a dificuldade ainda de trazer os carros de volta para poder fornecer novamente o combustível. Por isso essa grande fila, o racionamento do combustível, haja vista que vieram a mínima quantidade. Então por isso nós estamos racionando a questão das motos, a questão dos carros, vai ter um quantitativo limite para cada um, para que não haja uma situação mais difícil para a população. Você que está nos ouvindo hoje, você tem que aproveitar, porque nós temos um limite de abastecimento. A prioridade hoje são para os órgãos da cidade, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Guarda Municipal e Prefeitura, e sucessivamente os clientes consumidores finais. Vocês estão na rede de postos aqui na região, são postos em Pindaré, também em vários pontos da cidade, em Cruzo. Todos esses postos receberam combustíveis? É, gradativamente nós estamos recebendo para cada posto uma quantidade mínima, por isso o racionamento. Nós já temos na região alguns postos que já receberam esse descarrego, né? Inclusive o posto 7, o posto de Pindaré, o posto da Praça da Matriz e o posto 1. Porém, eu quero deixar claro que nós temos um limite, nós recebemos pouco combustível, até que se regularize a situação. Obrigado pela entrevista, Paulo Medeiros. Então a situação é essa, gasolina em alguns postos, nessa rede de postos aqui chegou, mas a fila está dessa forma e o fornecimento desse combustível, para quem vier abastecer, ele será racionado. Tem uma quantidade limite para as pessoas que vão abastecer, a quantidade limite para motos, para carros, e a situação é essa aqui. Quem vier abastecer seu carro, sua moto, vai receber uma quantidade limite para atender os clientes.